Salve rapaziada, seja bem vindo para mais um vídeo, tudo belezinha, tudo na paz, batalha da aldeia aí com o vídeo Grafite vs Magrão, segunda fase, edição 369 Beleza? Então já vamos pro vídeo Legal, eu boto a cara, mano, não adianta amarra, cruzo os braços, mas agora cruzo todas as amarras Ao contrário, tiro os nó, dou o meu melhor, pra te levar o pó Mano, eu vim mostrando que não adianta a bala, por isso mesmo agora você toma E depois de eu bater, você já tomba, eu vou te amassar, parceiro, sem deixar, mas toma Quando nós quer matar, nós chega, não lesiona, cê sabe como faz Por isso mesmo agora, põe a bala clava, por isso mesmo nós já destrava Cusão, você ganhou de mim na semana passada É a revolta que eu preciso e a vitória que cê não esperava, boto na sua cara Por isso mesmo não adianta pagar de brabão e nem ficar calminho Pode puxar desenho, puxa outro seis caminhos Que hoje eu vou te matar, negão, nesse que sozinho Cê sabe como faz, quem tem a disposição corre atrás Por isso mesmo eu vou avante, não adianta nada você querer ser bom defenso Vários goleiros já passam, eu sou o melhor atacante Ele disse em outra batalha, eu posso não ser o melhor MC Mas minha rima é original, sai tudo na hora Na hora, e é na hora mesmo Você vê, velho, que é na hora Que ele puxa assim da mente, é na hora Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer, vai morrer É a clima que vem Não tenho vários caminhos, é só um, é só de inimigo Inventar de seu muro eu logo passo por cima Até porque irmão esse é o conflito Tipo cê tá preso a derrota pra mim Esse é seu loop infinito Revolta que cê fala, vitória que não esperava Sobre inimigos e a vida eu não espero nada Até porque irmão, eles me chamaram monstro E com certeza eu correspondo Eu não falho, eu só demonstro É aquilo acontecendo Por isso eles tão acompanhando Eu batendo e você apanhando Até porque mesmo travando Deu pra ver que com certeza na minha frente É você que tá pipocada E cê falou de hematoma De bater cê vai em coma É tipo Roy Jones Uma pancada e tu na lona Até porque irmão cê se fudeu Tem a pancada, tá no chão Já contei, mas não levantou Você perdeu Nem acompanhou a contagem Nem a metragem É por isso meu mano Que agora já desenrola Você é o capaço Eu tava com o braço cruzado Porque eu cruzo o braço Eu não cruzo o papo Tá bom? Meu papo no mais curva é reto E é um só Cê tem a tinha falado De me mandar ao pó Até porque irmão Seu sacrifício O pó veio ao pó Voltarás Ou seja, de volta ao início Tá? Por isso irmão Aqui te mandam álamo Volto ao pó Dividido Te deixo aqui Sou átomo E é por isso irmão Aqui eu sou sincero Não deixo um átomo Hoje eu te desentrego Apago na existência E é por isso meu mano Que eu vou tentando Sempre manter minha consistência Batendo na consciência Que sempre é constante Ou seja, derrubando Você é feito avalanche Então Vou fazendo toda a improvisada Pisoteando inimigos Esse é meu efeito manada Então Por isso irmão Você se fode Trago esse efeito granada Que hoje teu creme explode Mas agora você se fode Eu não vou perder meu tempo Eu mostro que eu sou bigode Por isso você vai cair na minha mão Você é o Monte Everest Vai derreter o avalanche Eu sou um vulcão Se cair quietinho Se põe no seu lugar Você quer abrir a contagem Pode esperar contar Hoje não vai passar Eu mostro o quanto você é fraude Um, dois, três Levanta que é nocaute Eu vou te amassar Pobre vai ser KO Ei, vai ser 100K Só você acabou Você tava calminho Quantas você tá ganhando Se fosse tão boa assim Contra mim não tava travando Você que tá em choque Hoje o jogo vira Por isso você vira Acaba sua mentira Mano, é muita ira Mas isso aqui é rima Hoje acabei com você Te matei aqui em cima Manda ele voltar De volta pra baixada Quer ser o Holyfield Mas você é ruim de pancada Igual você é ruim De rima improvisada Te amassei na rua Larguei o corpo na calçada É porque o magrão O magrão ele sabe Que tipo assim Pra ele O grafite é um desafio Muito grande Então assim Se ele já dá o melhor dele Em qualquer batalha Contra o grafite Meu amigo Aí ele vai dar o sangue Literalmente Tem que dar E terminar É você É você É você Não sei não Só aqui ó Jurados Em 3, 2, 1 2 votos Terceiro round Tem que o nós Levanta a mão aí Que é terceiro round Família Daquele jeitão Só quem tá à vontade Só quem quer levantar Vocês pedirem Vamos aí Vamos aí Muito obrigado A energia de todos Certo Valeu pela atenção Tá na hora O bom É que os MCs Cada um Permanece no seu No seu jeito Tipo o magrão Ele é muito De rimar na raiva Tipo ele se Pega o tema ali A batalha E é como se fosse Uma briga mesmo Ele vai dar a vida Pra ganhar As armas que ele tem Pra ele ganhar E o grafite Seja como for Ele também E permanece Sendo quem ele é Do jeito dele Não é que nem o Guinho Que quando ele disse Mentiroso e safado Ele não adianta Ficar brabo Entendeu? Não adianta Aí nem tudo Que o Guinho Ficou meio assim Descabriado O magrão foi pra cima Ainda mais O grafite Ele se mantém Aí que dá Entendeu? Que gera A coisa E aí Pra dar aquela vibe Então cadê Todo mundo sai do chão Todo mundo sai do chão Todo mundo sai do chão Então vai da pô Vai no flash A cigara do pé A cigara do pé Faz a pô Olha o flash A cigara do pé A cigara do pé E aí A minha pessoa Vá 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 Ele fala, ele fala, ele fala, ele fala, so de acamparado Louvão, louvão, louvão Nego, fica tão silenco agora Eu te bato na segunda, lembro o resto da semana Não adianta ser pagar demais, que é artes marciais O que eu trago a rima, mas são artes marcianas Da onde você me entende? Pra você vir me compreender? Vira um estelar cadente, vê se brilha Depois você apaga e vai embora, que acaba pra você Falei que hoje cabe o reinado da sua mentira Não adianta nada pagar de brabão Nego com o mic na mão, ele descrava igual a Glock Eu mato vários pundamore que igual você fica na frente Travadão, mas tá suando, tá em choque Dentro da retina, eu vejo que já já faltou sua rima Sua mente logo nós sequestra Nego, eu tô tranquilo com o mic aqui em cima Esse mic é minha maqueta, olha a minha orquestra Agora eu te mostro como é babaca Engraçado, você fala de orquestra Não consigo reger esse público até com a mão quebrada Não precisei de vara, eu precisei de rima Em cada nota que eu entrei por isso Nada rima aqui é de improvisação Você tem síndrome de estrela, se deitar Enquanto eu sou uma constelação Por isso, meu mano, agora eu te mostro como aqui Eu só te deixo ódio, é engraçado falar de estrela Porque hoje eu vou te dar uma surruzando Esse cinturão de óleo Enquanto eu tô vendo que no assunto física e na lírica Você vai perder de novo, meu mano, bem facinho Porque eu não sou uma estrela solitária Sou um astro celeste, cê gira em torno de mim Não, não, não Eu achei que esse beat não favoreceu O terceiro round da batalha Ele tá um trap Engraçadinho Eu acho que ficaria bom pra, tipo assim, gastação Por exemplo Numa batalha séria, do jeito que tá assim Bem richada assim, o magrão com grafite Ele tá tirando muita concentração da rima É bem ao contrário, depois que eu rimar meu parceiro Você vai sair daqui muito morto Porque cê faz que regia a festa com a mão quebrada Quero ver se eu quebrar os ossos do seu corpo Todos, um por um, até sua canela Até não sobra nada Pra você vir moscando Porque parceiro, você acha que cê tá voando Os anel de Saturno Sou eu que tô portando Você que tá cortando Sem maldade, irmão Esse que é o improviso Que aqui eu sou mais preciso Seu ego tá maior do que Júpiter Sendo que você tá igual Plutão Daqui cê foi excluído Ou seja É por isso que agora, irmão Deu pra ver essa situação Aqui você para na palma da minha mão Porque seu assunto é falar de rima Você é uma estrela, não Não, não É bem ao contrário Te passo a visão Parceiro, o Plutão não é planeta Porque os nerds Falou pra ele que é menor Cusão, você é moleque Cê sabe que grandeza não se mede Não é porque os cara da NASA Falou que Plutão é um planeta anão E ele não é mais Que você que não estudou porra nenhuma Vai falar pra mim a diferença que ele faz Essa é a situação, irmão Por isso que agora se acostuma Essa é a sua semelhança com o Plutão Na minha vida Você não muda porra nenhuma Até porque, irmão, agora A gente não tomou sem maldade Seu argumento aqui é algo cinzenta Engraçado que eu sou grande É a massa Só que a minha massa maior Sempre foi minha massa cinzenta Na massa cinzenta Mas agora tá faltando Porque eu tô vendo a massa cinzenta Amarelando, mano Quando eu tô te batendo Cê sabe que entra em ABC Tá vendo a descarga Te acertando Ele acha que é o bala Mas agora eu vou fazendo pra você Porque nessa luta eu luto Eu não sou Plutão Sou caramelo igual Pluto E depois da bater no budão Você sai daqui PUTO Vou sair, Pluto Pluto, né? Ei, ei, ei Sabe o que é engraçado? Você é muito fraco Por isso toda vez que quando você aparece Eu sempre bato Parece em paz Engraçado falar Pluto Você recebe ordens de rato E é por isso que eu te mostro, irmão Agora eu te mostro como eu fujo da minha espice Essa é uma grão Que veio vagar de Pluto E saiu putão Perdeu pra mim Tá achando que tá na Disney? Uuuuuh 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 Sensacional Uuuuuh 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 Macrão Na semifinal Uuuuuh 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 Uuuuh Feliz Uuuuh Nossa Merecido Gente Que batalha Assim Eu achei que realmente Os dois primeiros rounds Tinha que dar terceiro Que na minha opinião ficou assim Nesse terceiro que foi bate e volta Deu pra definir melhor Aí o magrão Superou um pouco Mas o magrão tava que nem uma Que nem ele fala Tava que nem uma cara Uma cara Disparando Disparando Rajando na cara Foi Foi foda Nenê respira Tem que ser assim mano Pra ganhar Fiquei feliz Que ele ganhou Fiquei feliz E o grafito ficou feliz Também Se vocês gostaram desse vídeo Deixa aí embaixo Se inscreva no canal É nóis E foda